Gabriel do Borel, produziu, explodiu, bum! Se for pra ficar, eu quero já me iludir demais Coisa breve, eu espero, amo o jeito que tu faz Me bota vai, 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 vai 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 Relaxa na piroca, na onda da maconha Safada e maldosa, cara de bandidona Cê tá na onda da maconha, é bole e gasta a onda Cê tá na onda da maconha, é bole e gasta a onda Cê tá na onda da maconha, é bole e gasta a onda Se for pra ficar, eu quero já me iludir demais Coisa breve, eu espero, amo o jeito que tu faz Me bota vai, 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 vai Relaxa na piroca, na onda da maconha Safada e maldosa, cara de bandidona Cê tá na onda da maconha, é bole e gasta onda Cê tá na onda da maconha, é bole e gasta onda Cê tá na onda da maconha, é bole e gasta onda Gabriel do Borel, produziu, explodiu